O ano começou com o Logan que veio para chutar As bundas daqueles que achavam que o filme ia flopar X-23 e Professor X fizeram o mundo inteiro se emocionar Depois vieram os aprendizes, de sordo é hora de morfar Rita, a repulsa destruiu a porra toda junto com o Golda Ainda bem que tinha o alfa pra ensinar esses moleques a lutar E os guardiões salvaram a galáxia A Mentes deixou Peter rio sem graça E onde virou Mary Poppins e o seu sacrifício nos fez chorar Da ilha Surgiu a Mulher Maravilha E no final Aris tomou um pau O amigão da vizinhança finalmente retornou ao ar Foi derrotado pelo Abutre, o Tony Stark teve que ajudar Não teve One Station ou Mary Jane Mas veio a Linzelem pra gente se apaixonar O Thor e o Hulk saíram na porrada Surto bolado não fez quase nada A Rela sim foi a vilã Fudeu com o Leonir e conquistou Asgard A Liga A Liga Surgiu para fazer justiça A Liga E o Bigodão E o Bigodão Chamou muita atenção O Clark Voltou para acabar com a briga Muito apelão Muito apelão E se apelo ou virou razão E os guardiões E os guardiões salvaram a galáxia A Mentes deixou Peter Rio sem graça E onde virou Mary Poppins E o seu sacrifício nos fez chorar